O que é o Diné? O gol do Cruzeiro foi o gol de craque, Diné de calcanhar lança Marcelo, ele domina no peito e toca na saída de Ronaldo, que quase pegou, mas não deu para o goleiro do Corinthians não. Diné fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Clayson, aí ficou fácil, 3 a 0. O último é o mais bonito da partida, Diné cruza, Sotelo solta a bomba depois da rebatida da defesa. Diné na frente, o jogador que joga no fundo do campo, é goleador. Diné foi derrubado na área, Rogério bateu e Jean defendeu. Diné é derrubado dentro da área. Nonato cobra e empata a partida, 1 a 1. Marcelo lançou Diné e cruziu da falta, machucou por cima do gol. Nonato lançou Diné, ele disputou com o Cavaleiro e caiu na área, pênalti. Caiu Diné e foi para o chão, é pênalti. Veja por outro ângulo, Cavaleiro puxa o braço do Diné. Foi para o chão, é pênalti. Marcelo bateu e fez Cruzeiro 1 a 0. Dois minutos depois, Diné completou no cruzamento de Luiz Fernando e marcou o terceiro gol do Cruzeiro. Veja de novo. Diné aumenta com o chute da entrada da área. Vou na área e Diné fez de cabeça para o desespero dos jogadores do Valério. Final Cruzeiro 1 a 1, Valério 0. Quem cruza agora é Paulo Roberto. Paulinho tenta, mas erra. A bola sobra para Diné e ele fechou o placar. Cruzeiro 3, vitória da Bahia 0. O Enio Andrade resolveu atender a torcida agora. Mandou o Diné para o aquecimento. Ele já veio assinar a súmula. Diné número 16, as costas. É aí o Diné, do jeito que ele gosta, no arranque. Ainda o Diné, foi para o chão, pediu a falta e ganhou. Paulinho já chegou na área. Marcelo veio um pouco mais atrás. Ele atravessa a jogada. Olha o Diné, para o Paulinho. Desviou. O Paulinho. Na bola que Diné pegou lá no canto. O segundo gol começou no escanteio. Gelson Bares desviou de cabeça. Diné completou dentro da pequena área. 2 a 0. Diné cruzou da linha de fundo e Paulinho McLaren marcou. Mas o juiz deu saída de bola e anulou um gol legítimo. Cruzeiro chega ao gol. Roberto Gaúcho entra pela direita e cruza rasteiro. Diné completa com estilo. 1 a 0 Cruzeiro. Boa posição do Roberto Gaúcho. Vai meter no meio, olho no lance. É o do Cruzeiro. Diné. O craque da camisa número 16. Eu acho que os cabelos vão dar sorte para mim. Eu acho que ficou bonitinho, né? Diné deu o passe para Marcelo fechar o placar. Marcelo pode fazer o segundo. Olha o Marcelo. O artilheiro não perdeu. Mas ainda faltava o dele. E no segundo tempo, Paulinho desencantou. Aproveitando um erro da defesa. O gol da vitória do Cruzeiro. Nonato bateu o pênalti. O goleiro defendeu. E o próprio Nonato ajeitou para Diné marcar. Cruzeiro 2, Democrata 1. E cruzeiro entra. Eu joguei dois anos no Cruzeiro. Eu lembro. Eu já era a placa do Cruzeiro do Milton. Eu já era a placa doRE. Eu já era a placa do RedeCnya. Eu já era a placa do meu irmão. Eu já era hoje. Eu já era o podia do meu irmão. Eu lembro tudo isso. Obrigado.